Esse vídeo é pra você que ainda não escolheu o presente de Dia das Mães. Aqui tem 10 opções de perfumes perfeitos pra você presentear no Dia das Mães, seja pra sua mãe, pra sua avó, pra sua esposa, namorada, que tem perfume pra todos os gostos e também tem perfume de todos os preços. Se liga aqui nesse vídeo. Vamos começar essa lista e saibam que esses perfumes não estão em ordem de preferência, não estão em ordem de preço nem de qualidade. Na verdade tá desordenado mesmo e vocês vão vendo aí o que é que vocês mais se identificam. Em primeiro lugar eu trouxe aqui Idoli da Lancome, um perfume que é recente mas já é um clássico. É um perfume super elegante, com nota de rosas, com um toque levemente frutado, bem pouquinho adocicado, um perfume sedutor, elegante demais. Fixação e projeção desse perfume são bem altas. Em segundo lugar eu trouxe o Yes I Am da Cacharel. Essa coisa linda aqui com essa embalagem que parece um batom. É um perfume super frutado. Eu diria que chega a ter um toque levemente achicletado. É um perfume que chama muita atenção, mas é um perfume versátil porque ele não é bombástico. Ele é um perfume de fixação e de projeção bem moderadas. Em terceiro lugar eu trouxe uma opção super barata. O Sexy Woman Night da Paris LZ, que é um contratipo do Hypnose da Lancome. É um perfume de uma qualidade muito boa. É um perfume com uma baunilha bem gourmand, com um toque levemente atalcado, que deixa ele um perfume bem elegante. É um perfume que tem muita versatilidade também. O Hypnose eu prefiro pra usar num momento mais noturno, pra um momento mais frio. Mas esse daqui por ser mais leve, dá pra ter mais versatilidade. É um perfume que tem fixação e projeção moderadas. Em quarto lugar, aqui tem uma bomba Olimpéia da Paco Rabanne. É um perfume com uma baunilha bem salgada, com floral mais intenso. Ele é um perfume bem adocicado, mas é um doce bem diferente de tudo que está no mercado hoje em dia. É um perfume que tem uma fixação e projeção monstruosa. Isso aqui passa 12 horas na pele tranquilamente. Projeta muito por cerca de 2 horas e meia. Em quinto lugar, La Vie Belle, pras mães mais clássicas. Um classicão aqui da perfumaria. Um perfume com uma íris e uma baunilha extremamente evidentes. Dos que eu trouxe até agora, o perfume mais doce. Também um dos mais sofisticados. É um perfume muito potente. É um perfume que eu recomendo mais pra um uso noturno. Por ser um perfume mais marcante. Tem uma fixação aí tranquila de 10 horas na pele. Projeção alta por cerca de 2 horas e meia. Em sexto lugar, uma versão do La Vie pra se usar toda hora. O La Petite Flor Blanc da Paris Elysée. Contratipo de uma qualidade muito boa. É idêntico em termos de aroma, mas lógico perde um pouco em fixação e projeção. Então por conta disso acaba sendo um perfume mais fácil pra se usar durante o dia. Continuando com perfumes ótimos pra se usar de dia. 2 & 2 New York City. Outro classicão aqui. Um perfume que tem já alguns anos de estrada. Mas permanece extremamente atemporal. Um perfume bem cítrico. Com alguns toques mais florais. Mas é um floral mais leve. É um floral tão leve que eu diria que esse perfume é unissex. Eu mesmo consigo usar ele tranquilamente. É um perfume que pra ser um cítrico tem uma fixação e uma projeção muito boas. Fixa aí por cerca de 8 horas. Projeta bem por cerca de 2 horas. Então é um perfume perfeito pra quem tem uma vida mais ativa. Pra quem gosta de aromas mais leves, mais refrescantes. Trouxe também o Queen of Seduction do Antônio Bandeiras. Outro perfume com uma pegada assim mais leve, mais refrescante. Esse daqui com uma saída mais aquática na evolução. Vão entrando algumas notas mais florais. Também um floral um pouco mais leve, como lírio, jasmin. É um perfume que também tem um desempenho bacana. Fixa cerca de 7, 8 horas. Projeção é moderada já no caso desse aqui. Mas é um perfume super agradável. É um perfume bem elegante. Outro queridinho aqui das mulheres. 212 Vip Rosé. Esse daqui é um perfume com a saída levemente cítrica. Com um toque mais adocicado. Um floral bem delicado. Uma nota de champanhe que faz muita diferença nesse perfume. É um perfume bem bacana aqui. Pra se usar em qualquer horário. Pra as mamães mais jovens. Com certeza é um tiro certeiro. Esse carinha aqui, ele fixa cerca de 8 horas. 7 a 8 horas. Tem uma projeção moderada durante umas 2 horas. 2 horas e pouquinho. Mas é um perfume muito bacana. E por último, mas não menos importante. O Dream da Shakira. Perfume com esse frasco lindo. Em formato de microfone. Esse cara aqui é um perfume que tem uma saída cítrica. Tem uma saída com uma laranja. Com um toque até levemente adocicado. Na evolução entra uma baunilha e um caramelo. Muito bacanas. Mas de uma forma mais suave. De uma forma sutil. Fazendo dele um perfume bem versátil. É um perfume que tem um desempenho razoável. Pra ser um perfume com baunilha. Ele tem um desempenho aí de cerca de 8 horas. Às vezes um pouco mais de fixação na pele. Uma projeção bacana durante umas 2 horas. E aí? Qual perfume desses que faz mais o estilo da sua mãe? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E também deixa teu like nesse vídeo. Aproveita e vai aqui na descrição do vídeo. Já se inscreve no nosso grupo do WhatsApp. Pra ficar atento a todas as novidades e promoções da nossa loja.